No final da tarde, eles voltam para o Via Funchal. Eles estão ansiosos e felizes. Ver Rouge brilhar no palco esta noite, com tantos fãs do grupo lotando a casa, é uma grande realização pessoal. E parece que o sucesso também chegou pra eles. Rouge chega ao Via Funchal em grande estilo. Com a recepção calorosa, não há dúvidas. Essas são as novas estrelas da música pop brasileira. E elas estão muito ansiosas para brilhar na noite mais importante de suas vidas. É Rouge! Olha esse palco, gente! Rouge vai até o palco checar os últimos detalhes da produção de seu show. E pelo jeito, elas estão aprovando tudo. Chegam os convidados especiais para o show, o KLB. Eles estão orgulhosos em dividir o palco com Rouge. Hoje está cantando do meu lado. E esse é o mais alto. Muito tenso? Não! Olha que botar o pé lá em cima. Eu diria que o Popstar se tornou uma grande família brasileira. Porque os brasileiros todos acompanharam a formação desse grupo. Os brasileiros todos acompanharam momentos felizes, momentos tristes. Felizes pelas cinco que ficaram aqui na final. E formaram esse grupo. E agora a gente está mais contente ainda por poder participar. E vamos cantar. Tão muito possível no palco segundo ambiente hoje com elas. Enquanto isso, no Camarim, nossas estrelas se preparam para a grande noite. Maquiagem, cabelo e figurino. Tudo tem que estar perfeito para elas arrasarem no palco. E os fãs não param de chegar no Via Funchal. Muitas participantes do programa vieram de todo o Brasil para assistir de pertinho o show de suas amigas. Vamos lá, Popstars. Falta um minuto. O seu show está para começar. E com vocês, Rouge. Vem cantar com a gente, agora, solte o corpo pia-star. Vem cantar com a gente, agora, vencer uma popstar. Olá, gente, Vinha Funchal! Sejam bem-vindos ao novo show! Vem cantar com a gente, agora, solte o corpo pia-star. Vem cantar com a gente, agora, vencer uma popstar. Dizem que um dia você sonhou, num flash faz acontecer. A vida, de repente, pode até mudar. Por que não tem medo de acreditar? Vem cantar com a gente, agora, solte o corpo pia-star. Por que não tem medo de acreditar? Vem cantar com a gente, agora, vencer uma popstar. Vem cantar com a gente, agora, vencer uma popstar. Vem cantar com a gente, agora, vencer uma popstar. Vem cantar com a gente, agora, solte o corpo pia-star. Atenção eusene, agora, até o governo. Vem cantar com a gente, agora, você pode acreditar? Vem ser uma popstar A performance do Roji supera todas as expectativas. O público que acompanhou cada etapa do programa e torceu por elas, agora pode cantar e dançar com as popstars. Ver essas meninas brilhando no palco tem um significado muito especial para todos que acompanharam o programa desde o início. Fantine, Patrícia, Karen, Luciana e Aline se destacaram entre 30 mil meninas que compartilhavam o mesmo sonho. Elas são as popstars brasileiras e elas fizeram o Brasil sonhar. Você está na próxima etapa, parabéns. Ai! Meu Deus do céu! Ah! Se prepare bem para a próxima etapa que você foi classificada. Eu posso! Ah! 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 Agora vocês interpretaram música de outros artistas. E vocês vão conhecer agora a música que vocês vão cantar e que a gente tem certeza que vai ser um grande sucesso. Não dá pra resistir ao meu amor, você me olha assim e me amou, eu vejo só pra mim e eu sou amor, não dá pra resistir, preciso ter o seu amor. Não dá pra resistir ao meu amor. Não dá pra resistir ao meu amor, você me olha assim e me amou, eu vejo só pra mim e eu sou amor, não dá pra resistir, preciso ter o seu amor. Não dá pra resistir ao meu amor, você me olha assim e me amou, eu vejo só pra resistir, preciso ter o seu amor. Não dá pra resistir ao meu amor, eu vejo só pra mim e eu sou amor, não dá pra resistir, preciso ter o seu amor. Não dá pra resistir ao meu amor, você me olha assim e me amou, eu vejo só pra resistir, preciso ter o seu amor, você me olha assim e me amou. Não dá pra resistir ao meu amor. Não dá pra resistir ao meu amor.